Carlos Alexandre Gomes, filho, tinha 16 anos de idade. De acordo com a polícia, momentos antes da sua morte, dois carros foram vistos circulando aqui pelo Residencial Araguaia, na região sudeste de Teresina. Os veículos eram ocupados por alguns jovens que estavam exibindo armas e atirando para cima. O som estava em alto volume. As pessoas que tentavam entrar na comunidade eram abordadas e forçadas a voltarem. Carlos Alexandre estava caminhando normalmente, quando de repente foi abordado por um dos veículos. Ele acabou sendo morto com pelo menos 15 disparos de arma de fogo. Segundo a polícia, Carlos Alexandre já tinha envolvimento com o mundo do crime. Agora, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. A nossa equipe chegou a procurar a família da vítima, mas infelizmente não fomos bem recebidos. Nós estamos trabalhando, já vou distribuir o caso para a equipe competente, para que adote as providências. Eu acredito que serão identificados, porque eles andaram, eles fizeram um verdadeiro pandemônio, fecharam praticamente a Vila Araguaia, o Residencial, proibindo pessoas de andar. Inclusive, vou entrar em contato com o senhor comandante de policiamento da capital, o coronel Wagner Torres, para que a gente realmente faça uma execução operacional nessas regiões que estão acontecendo. Nós não podemos permitir que bandidos, se apuderem, façam esse tipo de ações dentro do nosso estado, principalmente dentro da nossa capital. Nós já estamos também preparando algumas ações para prender alguns indivíduos, tanto da Vila Firmino Filho, como do Renascença, daquela briga de gangue, vamos tirar um a um, vamos tirar um a um, eles vão para a cadeia. Um a um vai ser tirado de lá, daquela região. Então, todas as ações estão sendo implementadas pela Polícia Civil através da Delegacia de Homicídio. E contando com o apoio da Polícia Militar, o batalhão da área também, para que tenha um trabalho mais ostensivo naquela área e que dê segurança à população.